Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Doce Realidade. Bom, estamos aqui para gravar mais um vídeo com vocês, e hoje eu tenho uma novidade aqui no quadro Próvia Próvia, que é a nova caixa de bombom, versão 2023 e 2024. Qual que é os bombons novos que vem? Mania, para quem é dos anos 90 e 2000, vale lembrar, e quem é da época 2000, como eu, que na minha infância comi muito mundi, que antigamente viam vários sabores, podiam voltar os sabores de mundi, e quem sabe vender de volta a caixinha do mundi, gourmet que tinha antigamente, que era top das galáxias. Bom, essa aqui é a nova caixa de bombom da garota, então vamos ver os bombons que estão vindo, e quantas unidades estão vindo na caixa, né? Eu acho que o Tere Sete vem batom também, eu não gosto do caribe e do croquete. Vamos abrir a nossa caixa de bombom. Bom, a tarjinha de alto açúcar, isso aqui é uma norma, a gente ainda sabe, né? É consumo moderado de tudo nessa vida, né? Vamos lá. Caixa de bombom garotinho de garoto. Ela ainda é a única das caixas de bombom, acho que ganha o plástico ainda. As outras marcas, elas tiraram esse plástico, né? Os motivos podem ser milhões, né? Reduziu o impacto aí de plástico, né? Ela é assim, tá? É a nova versão aí. E temos que abrir aqui, né? Abrindo, agora vem aqui os bombons. Tá? Quantos bombons vem? Vamos contar, vamos. Olha lá, vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem um, ó, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ela vem dezesseis. Dezesseis bombons. E essa foto aqui, ó. Deles todos no fundo da caixa, pra parecer que tem mais, mas na verdade tem, é muito e menos. E pra que muita gente não sabe, vou mostrar pra vocês. Lá dentro da caixa, se você lê ali, ó. Nestlé. A garota que pertence a Nestlé, tá? Muita gente não sabe. Garota e Nestlé são a mesma coisa. Se você não sabia, deixa nos comentários. Se você não sabia, fala. Se você não sabia, comente. Se você não sabia, comente. Mas bora lá. Bora lá. Qual que é a ideia aqui do vídeo? Eu falo um pouco sobre a validade rapidinho e não fazer muito longo o nosso vídeo. Mas vamos lá. O cerato de amor, eu gosto muito. Caribe, como eu não gosto de banana, eu não gosto. Mas ele é um, muita gente defende com os meus dentes, né? Paçoca, eu já provei, não achei tudo isso, quando lançou na conversão. Vou deixar nos cards, a versão de 2021, se eu não me engano. Crocante. Também não fui muito chegado a ele, porque eu achei ele muito duro. Porque é um pé de moleque banhado no chocolate, né? Pão de mel. Também não achei tudo isso. Agora, o Eclipse, eu gosto. Surreal, eu gosto. Esse é o leite quadradinho maciço. É muito bom. O Mania também é muito bom. O Mania... Na verdade, o Mania eu não conheço. Porque o Mania, ele é de uma época que eu não lembro ao certo. Então, eu não vou saber te falar se eu comi quando eu era criança ou não. Agora, o Mundi Mousse, gente. Esse aqui, eu comia todos os sabores. Vinha várias cores. Deixem nos comentários quem lembra do Mundi. O Mundi era muito bom. O Pereta, clássico, sempre muito bom. É isso. Vamos provar os novos, então. E eu vou dar a opinião pra vocês com toda a minha sinceridade. Então, vamos começar pelo Mundi. Que eu comprava... Eu era criança, eu comia caixa collection. Que tinha dele uma caixa quadrada, que vinha vários. E ele vinha vários da caixa de Mousse. Se eu não me engano, vinha tipo cinco sabores diferentes. Esse aqui é o sabor Mousse, né? Uma pena, garoto, não relançar ele de volta. Acho que merecia voltar. Tem as caixinhas pra você comprar, sabe? Só de Mundi. Ia vender muito. Pra dar de final do ano, de presente. Como é que você crêve e tal. Clássico, né? Esses aqui, gente. Quem... É clássico. Vamos ver. Voltei no tempo. Voltei no tempo. Mesma coisa. Mesma coisa. Muito bom. Nossa. É o mesmo mundo do passado. Tinha uns que tinha aquele meio branquinho, sabe? No meio. Nossa. Só que ele voltava. E o branco. Era muito bom. É bom demais. Era top das galáxias. Coisa assim. Nível. Outro mundo. Tão bom que era. Agora vamos de Mania. O Mania, eu tenho uma recordação dele. Mas sabe que eu... Eu vou comer e vou ver se eu lembro. Que era aquele de uma linha vermelha. E um creminho branco. Será que é isso mesmo? Eu, quando era criança, eu comia esses chocolates. Ele era compridinho. Vendia como se fosse choqueiro de prestígio, né? Não sei. Eu vou lembrar. Se eu lembrar... É assim. Não. Não é o que eu comia, não. Eu só vou saber se achar algum vídeo antigo no YouTube, gente. Se eu achar, eu falo pra vocês. No próximo vídeo, né? É uma geléia de moranho e um creme branco. Essa parte aqui eu lembro. Mas a geléia em cima... Não. Ele era uma espiral dentro. Não era assim, não. Deixa nos comentários se ele era uma espiral, gente. Eu comia quando eu tinha 5, 6, 7 anos. Eu, anos 2001, 2000, 99. Não é igual. Infelizmente. Não quero ser chato com vocês, mas vocês já são 2000, 92 mil. Não é o mesmo, não. O Monde, sim. O Monde, ele é muito clássico, né? Mas esse Mania, nada a ver. E com o batom creme eu gosto muito. Bom, esse foi o review, né? Não tem muito o que eu falo, porque a ideia era mostrar os bobons diferentes. Daqui a Chubom Garoto 2024. Deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Boa edição de vals. Serenata, edição de vals da garota. Vamos.